Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a como farmar âmbar infinita. Primeiro vocês tem que abrir o inventário, daí vocês vai na data, e mudar ela para, 1 de julho de 2019. Agora volta para o jogo. Ativa as perseguições de área. Pronto. Agora é só você ir na data. Vai para o dia 2 de julho. Volta para o jogo. Abre o inventário do tatu. Vai na data de novo, e volta para 1 de julho. Pronto. É bem simples de fazer esse bug. Deixa o seu like, e compartilha com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal. Até mais. Até mais.